Esse projeto, vereador, é justamente o projeto que está sendo cobrado pelo Ministério Público. Então, vamos ser com o Ministério Público e o Ministério Público não manda aqui. Eu estou apenas adiantando porque eu não iria, nesse projeto, eu iria fazer uma emenda modificativa nele. Mas, como tem uma lei 734, então eu apresentei a lei. E aí, fica aí já a critéria da presidência, da mesa, do diretor e responde, então, ao Ministério Público. Por mim, vota hoje, vota o ano que vem, vota o dia que você quiser. Mas, com relação ao projeto 20, que é o Conselho e o Bom Jesus, vamos pedir um andamento. Projeto 21, também, que é dos procuradores. Nós vamos fazer uma emenda modificativa neles aqui. Só estamos tentando ver para o jurídico qual o meio legal para que a gente possa fazer emenda e tentar aprovar esse Conselho e o Bom Jesus. Que, além de beneficiar não só os funcionários que lá trabalham, mas também a maioria dos seus, vamos dizer assim, dos seus servidores, da comunidade, com a intenção, deixo bem claro, que é de compensar todos os colegas e vereadores. Vamos tentar fazer um empenho para votar esse projeto da dia 26, porque a doutora Fabíola pediu que nós possamos votar esse projeto para que seja realizado o primeiro Conselho e o BJI, que é 3, 4, 5 e 6 de dezembro, e que lá vai inventar o contribuinte que está com o seu IPTU atrasado. Ele vai ser denunciado com alistia de juros e multas, ter um desconto de até 100% se ele pagar a risca, de 80% se ele pagar de 3 a 6 vezes, de 6 a 12 vezes, 70%. E, além disso, que eu deixo peço a todos os meios de comunicações, a imprensa que falaram que podam divulgar esse primeiro Conselho e o BJI no dia 3, 4, 5 e 6 de dezembro, e que oriente bem a comunidade a pedir, porque lá vai ter, além da injeção de juros e multas, aquelas pessoas que interfazem uma renda familiar até dois salários mínimos, ele pode pedir o defensor que vai estar lá de plantão nesses 4 dias, o defensor ou a defensor ou os dois que estejam lá, pedir que sejam retiradas também as custas processuais. Então, isso é muito interessante, porque às vezes ele vai chegar lá e vai ser agradecido com a intenção da cidade de juros e multas, e não vai ser agradecido com a intenção das custas processuais. E eles têm direito. Então, eu peço a empresa, escrito e falado, que divulgue isso, Nadine. Divulgue isso, Jair. Os blogs, as rádios, que possam fazer esse trabalho de divulgação. Primeiro, orientando-se que é dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro. E segundo, amnistia de juros e multas, e que eles peçam, por favor, peçam a defensor pública ou a pessoa que estiver lá, a injeção dessas custas processuais, que vai cair aí quem for pagar a visa, quer dizer, vai ter um desconto de 100%, quer dizer, quem estiver devendo mil reais, eu acredito que vai ter aí uma injeção aí, vai vir para 500 reais, vamos dizer assim. Então, é super importante essa situação. Pois não, Leandro. Então, eu queria que você possa ver. E aí